O Na Real na TV desta semana recebe o professor Carlos Mello, cientista político do INSPER. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a entrevista. Comigo, Francisco Pettos, habitual parceiro deste programa. Professor, ontem, esta semana, nós tivemos duas informações, digamos assim, mais ou menos positivas para a presidente. A primeira pesquisa da Datafolha mostra que o prestígio do governo dela parou de piorar, estagnou. E a segunda é que as manifestações do domingo foram menores que as manifestações de um mês atrás. Muita gente na rua ainda, mais cidades participando, mas foram menores. Isso significa que em termos de prestígio, de avaliação do governo, chegou-se ao fundo do poço? Bom, Zamarcio, em primeiro lugar, temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes o fundo do poço no Brasil parece que é falso. Você acha que você chegou, mas você cai um pouco mais ainda. A pesquisa, ela diz mais ou menos o seguinte, o sujeito foi atropelado 14 vezes e parou de ser atropelado. Mas ele está ao quebrado, precisa juntar os cacos ali, precisa de alguma forma levar esse coitado para o hospital e tentar recuperá-lo. Porque não é que a presidente tinha 64%, 62%, dependendo da pesquisa, de ruim e péssimo e que agora passou a ter 49%. Ficou dentro da margem de erro, estabilizou, estabilizou num patamar muito ruim. Além disso, o que me parece tão importante quanto é que o dado de apoio ao governo, o bom e ótimo, ele estacionou em 12%, 13%. O que chama muita atenção, porque nós sempre acreditávamos que o Partido dos Trabalhadores e os seus governos teriam de apoio, qualquer que fosse a situação, alguma coisa em torno de um terço da população. Então, se imaginava o PT sempre muito forte, com muita capacidade de mobilização e a mobilização, o povo na rua, seria sempre um elemento a defender e a salvar os governos do PT em momentos de crise. Quando você olha para essa pesquisa e a pesquisa aponta que apenas 12%, 13% dos entrevistados consideram um governo bom e ótimo, isso indica que o PT perdeu muito, o PT, a Dilma, o Lula, todos eles, perderam muito capital político próprio. Então, parou de sangrar? Parou, mas está com nível sanguíneo muito baixo ainda. Agora, não deixa de ser curioso, professor Carlos, que neste contexto a oposição não consiga se aproveitar, pelo menos de maneira mais completa, de um cenário tão desfavorável ao governo. Por que a oposição não se atira de vez na oposição? Pois é, em primeiro lugar, essa é uma questão que todos se perguntam e a resposta não é fácil. A própria oposição se pergunta com relação a isso. Conversando com algumas figuras da oposição, todos se questionam com relação a isso. Me parece que a oposição tem um problema muito sério. Ela nunca, ela não aprendeu essa oposição, ela nunca foi oposição. E quando lá em 2003, viu uma suposta agenda sua sequestrada pelo presidente Lula, ficou atônita. A oposição hoje, eu tenho chamado a oposição de oposição free rider. É uma carona nesses movimentos e nos erros do próprio governo. O senador Aécio Neves, nesse período da eleição até aqui, ele deixou a barba crescer, ele tirou a barba, ele abraçou o Renan, mas ele não expressou saídas, uma alternativa. Me parece que um dos problemas, voltando àquela primeira questão, o problema das ruas, é justamente a saída. O fora Dilma, sem futuro, não leva a nada. Então, as lideranças, sejam das ruas, sejam dos partidos, elas precisam apontar para as pessoas, para esses 60 e tantos por cento que consideram o governo ruim e ótimo, qual é o caminho, qual é o dia seguinte. Porque se você não tem alternativas... Ou seja, a gente pode entender isso como uma ausência de projetos por parte da oposição? Eu acho que é uma ausência de projetos e a ausência de liderança, certamente, e a ausência de alternativas políticas, de saída. Porque se você comparar, por exemplo, com o desgaste do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique, no pior momento dele, ele podia contar com uma base fiel de alguma coisa em torno de 200 deputados, 100 do PSDB e 100 do PFL na ocasião. E eram deles. Aquilo ali dava para ele, pelo menos, uma governabilidade defensiva. Se você olhar, no caso do Fernando Collor, você imaginava a queda do Collor, mas você via que tinha o Itamar ali e a possibilidade de você reconstruir a política, inclusive trazendo o PSDB, o PMDB e o próprio PT, ainda que não formalmente, para compor um governo de união nacional. Quando você olha para a situação da Dilma e você imagina nessas manifestações que querem o fora Dilma e tudo, mas qual é o dia seguinte? As pesquisas também apontam isso. Ninguém sabe sequer quem é o vice-presidente da República. E um detalhe, o vice-presidente da República, numa situação como essa, tinha que ser uma reserva, porque não se sabe o dia de amanhã, e ele foi colocado no jogo também. Hoje, Michel Temer, ele se deposita nas costas de Michel Temer. Isso é uma ironia, inclusive, as esperanças do governo. Agora, é isso que eu queria chegar, professor. A presidente, quando viu que a luz no fim do túnel não era luz, começou a se violentar e, usando a expressão de alguns, terceirizou parte do governo. Ou seja, terceirizou a economia para Joaquim Levy, que tem uma política que é contrária a tudo que ela pensou na vida inteira e defendeu na vida inteira, e agora terceirizou a política para o Temer. O senhor acha que isso pode ser a solução? Olha, é complicado, porque você... Michel Temer é uma figura experiente do Congresso Nacional, foi presidente da Câmara dos Deputados duas vezes, é presidente de um partido muito complicado, que é o PMDB, mas tudo na política tem o seu timing. Você começar o governo, enfim, lá em dezembro, quando o governo já estava reeleito e estava se organizando para um novo mandato, com o Michel Temer, com essas atribuições, é uma coisa. Você trazer o Michel Temer de última hora, depois de tanto desgaste, depois da criação de tanta confusão e dos ressentimentos que vêm a partir daí, é outra coisa. Michel Temer, no final do ano passado, era o presidente reeleito com uma autoridade muito grande sobre o PMDB, inclusive sobre o Eduardo Cunha. Hoje, Michel Temer foi diversas vezes escanteado, Michel Temer viu o poder de Renan Calheiros e Eduardo Cunha crescer no PMDB, inclusive acima dele, então dizer que o Temer teria o controle sobre Renan e sobre Eduardo, eu acho que isso é exagero. Na verdade, o que ele pode é tentar estabelecer um pacto com o Renan e com o Eduardo, mas vai depender muito da aceitação e dos interesses de Renan e Eduardo. O quanto que eles vão exigir do governo e o quanto que o governo vai ser capaz de dar a eles para que a missão do Temer tenha sucesso. Não teria um outro problema, eu perguntaria. É porque Michel Temer é, eu diria hoje, expectativa do poder duas vezes. Primeiro, ele é expectativa do poder para um possível afastamento da presidente de um possível, mas provável, está num horizonte muito distante, mas está. E a expectativa de poder... Não é provável, mas não é impossível. Não é impossível. E a expectativa de poder também, porque o PMDB acendeu o sinal verde lá de que ele tem possibilidade de disputar em 2018, seria a figura. Isso pode ser um complicador? Isso pode ser um complicador, até porque o PMDB não tem unidade necessária para isso, porque se uma parte do PMDB sinaliza para um Temer em 2018, uma parte também sinaliza para um Eduardo Paes. Não se sabe exatamente qual o jogo do Eduardo Cunha, qual o grau de acordo com o Temer ou com o Eduardo Paes. Sabe-se, por exemplo, que no final do ano passado, alguns setores do PMDB queriam desbancar o Temer da presidência do PMDB, colocando o Sérgio Cabral na presidência do PMDB. Então, o PMDB também é um todo muito contraditório. E tem um detalhe, o PMDB, politicamente, nem tem tanta força assim. O PMDB teve uma bancada que foi se reduzindo ao longo do tempo. E a força do PMDB hoje emana muito menos da sua bancada e da sua representatividade social do que da força institucional de duas cadeiras que o PMDB ocupa. A presidência da Câmara e a presidência do Senado. Em cima de um acordo que é multipartidário e não é baseado em uma agenda política. Exatamente. Veja, o Eduardo Cunha teve 267 votos. O PMDB tem alguma coisa, se não me falo a memória, em torno de 64 deputados. Ele teve mais de 200 votos fora do PMDB. Então, o Eduardo Cunha, a rigor, é mais forte que o PMDB. Então, não basta querer controlar o Eduardo Cunha a partir do controle do PMDB. Na verdade, é necessário ali um tipo de acordo direto com o Eduardo Cunha. Agora, existe uma outra questão que me parece intrigante, que é o fato de que a sociedade... Aí eu me refiro a essa palavra desgastada, chamada elites. Vejamos, por exemplo, a elite da universidade brasileira, a elite industrial brasileira, ou a própria elite financeira brasileira, parecem assistir a tudo isso sem encaminhar, mesmo através da sua, vamos dizer, ampla possibilidade de atuação, sem grande ênfase. Essa apatia das elites, o senhor atribuiria exatamente a o quê? Olha, Petros, vamos considerar que nós tivemos 30 anos de um discurso que dizia que o mercado se resolveria sozinho, por si próprio. A frase da Margaret Thatcher, no final dos anos 70, acho que ela é emblemática. Esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Então, o que aconteceu com a elite? Aconteceu com um garoto de classe média, classe média alta. Foi cuidar da sua vida. Foi para o banco, para a empresa, enfim, foi empreender, foi fazer o seu negócio. E as elites se afastaram da política. A política foi vista durante três décadas, pelo menos até 2008, como algo desnecessário, como algo desimportante. Os partidos políticos perderam credibilidade, as lideranças políticas se escassearam no mundo todo, no Brasil, inclusive, mas no mundo todo. E hoje você tem um vazio muito grande. Mas esse vazio não é perigoso? Claro que é perigoso. De certa forma, você teve, no caso do Brasil, vou fazer uma brincadeira aqui, você teve uma certa tiriquização da política. O sujeito sem alternativa foi para a política. Você teve uma seleção adversa. Tivirica é um exemplo disso. Então, agora, é necessário reconstruir a política, mas não tem nada mais triste para mim do que você ver um programa eleitoral, sobretudo as propagandas para os candidatos a deputado federal e deputado estadual. Você não vê ali quadros que expressem credibilidade, que expressem qualidade. Nós estamos falando do parlamento, onde uma série de decisões passa pelo parlamento, queremos nós ou não. Agora, aí também resta uma questão. Essas multidões que têm ido à rua para protestar com o governo, fora as questões óbvias do impeachment, a questão geral da corrupção, elas também, me parece, não têm uma formulação mínima, nem uma liderança, que permite encaminhar essas questões politicamente de uma forma racional. O senhor concorda com isso? Eu concordo, concordo. Escrevi no Estadão, inclusive, a respeito disso, apontando isso. Não tem uma formulação mínima e não tem unidade. É um todo fragmentado. Você tem desde setores que, bem, na verdade, são minoritários, querem a volta dos militares, etc. Até setores radicalmente liberais, ou seja, é a diminuição do Estado. Até setores que querem mais Estado, que querem a melhora dos serviços públicos. Então, você tem ali uma fragmentação muito grande. Você não tem uma agenda única, comum. E, talvez, em virtude disto tudo, ou por causa disto, você não tem liderança. Você não tem uma liderança que consiga dar unidade e consiga apontar o futuro. E, exatamente porque você não tem unidade e não consegue apontar para o futuro, você também não cria liderança. Professor, nesse artigo do Estado que o senhor está citando, o senhor apontou uma dicotomia que existe na gestão do governo brasileiro. Nós estamos, parece, sem rumo. O senhor definiu, inclusive, bem a situação onde a presidente preside, mas, às vezes, parece não mandar, porque tem dois super-ministros. E, ao mesmo tempo, os dois super-ministros não têm o poder total. E o parlamento é forte, porém, também não decente. Eu digo que o Brasil criou uma besta híbrida, que é o presidencialismo sem poder e o parlamentarismo sem legitimidade. O que tem de bom do presidencialismo? Você sabe quem manda. É claro, tem que negociar, tem que montar maioria com o parlamento e tudo mais, mas está ali, aquela pessoa é a pessoa que você reconhece como... O presidente Obama, por exemplo, está governando mesmo sendo minoritário no Congresso. Mas você tem governo. O que tem de bom no parlamentarismo? Ele resolve crises muito rápido e tem um detalhe. O parlamento governa. O parlamento constitui um gabinete. Você tem um primeiro-ministro, que ele é facilmente substituído. No nosso caso, o presidente se enfraqueceu de tal modo que não tem conseguido governar. Quer dizer, tudo que ele parece indicar, o parlamento parece desfazer. Ou o parlamento vem com uma agenda que não é nem um pouco do interesse do executivo, não consegue haver um acordo nesse sentido. O parlamento se agiganta, a força foi transferida para o parlamento, mas o parlamento não foi eleito para governar. O parlamento não foi eleito para dizer como o governo deve agir aqui ou acolá. Além do que, o que também chama atenção, evidente que enquanto não forem julgados ninguém é culpado, mas o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados estão sendo investigados com autorização do Supremo, pelo Ministério Público com autorização do Supremo. Então você tem uma situação em que o presidencialismo não tem força e o parlamentarismo não tem legitimidade. Na realidade é uma disputa entre menos fracos e mais fracos. Falta a ambos credibilidade. Essa credibilidade tem que ser reconstruída. Voltamos à questão da liderança, que sempre foi o meu tema predileto. É necessário, e aquela sua questão, Petlos, ela é importante, é necessário reconstruir a liderança. Para reconstruir a liderança é necessário que nós voltemos à política. Mas aí nós vamos chegar a um ponto seguinte, é certo que a presidente Dilma convocou o vice-presidente Michel Temer para resolver a questão política dela em relação ao Congresso Nacional. Mas isso é apenas para acalmar o ambiente, é a impressão que se dá. Que aparece que a aposta dela é toda na economia, ou seja, no sucesso das políticas do Joaquim Levy. Esse arranjo é possível? Neste momento, em abril de 2015, o que nós podemos dizer é o seguinte, o governo e o ministro Joaquim Levy estão comprando tempo. O governo, de alguma forma, buscou o Temer para estabelecer uma trégua. Essa agenda negativa, ela não pode perder a agenda fiscal. Por outro lado, Joaquim Levy precisa de tempo para que a agenda fiscal comece a dar resultados, quais resultados? O aumento da credibilidade e, portanto, expectativas positivas e o investimento, que vem daí. Só que tem um problema no meio do caminho, é que entre aumentar a credibilidade e o investimento, me parece que essa agenda, ela necessariamente levará a um período, isso é estrutural, de desemprego. O que aguça a crítica na política e nas ruas. Não é tanto o desemprego concretamente, mas o temor do desemprego. A incerteza. A incerteza. Então, é muito difícil. Em algum momento, alguém tem que aparecer na televisão e dizer o seguinte, olha, tudo que eu posso prometer a vocês é sangue, suor e lágrimas durante algum período, mas depois a gente vai sair disso. Agora, professor, o senhor sempre foi um observador crítico do funcionamento dos mercados, sobretudo do mercado financeiro. O senhor acha que a avaliação dos formadores de preço, que são os agentes do mercado financeiro, estão avaliando bem a política nesse momento? Olha, os agentes do mercado financeiro, eles têm uma característica interessante. Eles, quando são pessimistas, são muito pessimistas, porque se estabelece uma dinâmica em que você não pode ser o último a ficar. Eu estouro da manada, você tem que correr, e aí, mesmo que você acredite, você não vai ficar esperando para ser ultrapassado. E quando são otimistas, são otimistas radicalmente, e ficam torcendo para que a realidade seja aquilo que se espera. Há um certo grau de wishful thinking nesses momentos. Nesse momento, o mercado financeiro acredita que o Joaquim Levy basta. O Joaquim Levy é capaz de ser o formulador da política econômica do governo, o negociador com estados e municípios, e o negociador com o Congresso Nacional. Isso é muita coisa. E um detalhe, o Joaquim Levy, mesmo que fosse isso tudo, ele corre o risco de despertar muito, muito ciúme dentro do governo. Um governo não se faz de um homem só. E não se faz de um homem só que possa ser hostilizado por todo o resto do governo. Então, é necessário relativizar um pouco a figura do Joaquim Levy. Eu acho que o ministro Levy é uma figura muito importante, é, em certa medida, o fiador desse governo neste momento, mas o governo carece de operadores em várias outras áreas. Não se pode imaginar que apenas o Levy baste. Eu acho que se está exigindo do Levy algo que é humanamente possível. Ele não é um herói. Ele é um ministro da economia, que não tem muita experiência política, que é um técnico admirável, sim, mas não tem, por exemplo, a verve e o poder de sedução que tinha, por exemplo, Pedro Malan ou Palocci. O ministro Palocci e o ministro Malan, de certa forma, esses dois, eles tinham um certo dom de iludir, dizendo a verdade e com dom de iludir. O ministro Levy, por mais que diga a verdade, falta ele ainda o traquejo, a experiência, a capacidade de representar o governo nesse nível mais elevado. Ele mal chegou na política. Talvez falte para ele um pouco de visão utópica e um pouco de visão ideológica, em meio à visão tecnocrática. Joaquim Levy é um extraordinário economista com uma formação admirável, mas o traquejo político leva tempo, leva tempo a se adquirir. Mas esse papel é da presidente. E se ela está, digamos, usar uma expressão mais forte, o papel é dela, mas se ela está omissa. Perfeito, eu concordo com você. Esse papel é da presidente ou dos seus auxiliares destinados a isso. E o que houve neste período foi uma ópera bufa. Foram erros atrás de erros. Não é só o apoio a Aline Chinagra contra Eduardo Cunha, que ali talvez seja o marco da tragédia. Mas convidar e desconvidar, quer dizer, a atrapalhada mais recente de convidar o Eliseu Padilha, o Eliseu Padilha é ministro da presidente Dilma, não aceita o convite para uma outra tarefa. Pepe Vargas ainda nem havia sido comunicado, pediu demissão, depois é destinado para um outro cargo, anuncia, depois alguém chama no telefone e fala que não anuncia ainda. Quer dizer, tem uma atrapalhada, uma falta de habilidade. Está faltando um Lula para a presidente? Eu acho que falta um político para a presidente. Falta um político para a presidente. Mas aí eu coloco uma questão interessante. A presidente tem quatro meses de mandato. A presidente está morta politicamente? Ela tem quatro anos e quatro meses de mandato. Ela tem o que já passaram. E ela tem três anos e oito meses pela frente. Ou seja, você vislumbra a possibilidade da presidente se reerguer politicamente? Olha, no Brasil, Petros, tudo acontece, até vaca tosse. Para pegar a própria expressão da presidência. Nem que a vaca tosse no Brasil. É muito difícil dizer. Quer dizer, o doutor Luiz falava sempre da sua excelência e o fato novo. Agora, se você olhar para o horizonte, você não consegue ver um fato novo que possa favorecer muito rapidamente o Brasil. Se você olhar, por exemplo, para a economia mundial, sobretudo nosso grande parceiro, a China, a possibilidade de você ter um choque de commodities de novo, passar por um período extraordinário, você não pode dizer isso. Aqui dentro também a possibilidade do Michel Temer fazer mágica e de repente se ajustar rapidamente do ajuste fiscal sem indolor. Também é muito pequeno. O ajuste fiscal não será indolor. Ele é importante, ele é tão fundamental como uma injeção de penicilina, mas ele dói. Ele deixa marcas e você precisa saber resistir a isso. Para resistir a isso, é necessário liderança política, que seja capaz de dizer o seguinte, nós estamos no caminho, nós vamos em frente. Quando eu digo que o Brasil precisa de um presidente político, é porque se vendeu durante muito tempo a visão de que o técnico basta. O técnico não basta. E eu não estou dizendo isso agora. Eu, em 2013, antes das manifestações, escrevi um longo artigo na revista Interesse Nacional, que eu apontava que, embora a presidente Dilma tivesse 63% de aprovação, ela tinha uma deficiência muito grande, que era a sua incapacidade de condução política de processos políticos. Essa ideia de achar que... O próprio mercado financeiro valoriza um pouco isso. Quer dizer, aquele que tem traquejo político é visto detrimentalmente, quando não deveria ser assim. Porque a política é vista, ela é mal vista. A política tem má fama. A política, por exemplo, quando você tem uma... Os problemas na Petrobras, a gente diz o seguinte, foi a política que fez isso. Não, foi uma má política que fez isso. Porque quando você tem, por exemplo, a Embrapa, que é o sucesso que foi, foi porque a política fez isso. Porque a política soube ouvir os técnicos. E os técnicos conseguiam compreender também o timing da política. Na verdade, essa reconstrução política e economia, ela precisa ser feita. Ela não pode ser negada. E, às vezes, essa visão tecnocrática leva a gente a essa situação. Professor, para encerrar, qual o papel do Lula e do PT nisso tudo? Afinal, eles são os avalistas, principalmente o Lula. Olha, o papel do presidente Lula é... Está invisível agora. É, ele, como sempre, ele tem muita habilidade e ele se resguarda, se esconde. Eu acho que o papel seria, com a legitimidade que tem, de tentar construir um diálogo nacional. Procurar outras lideranças, procurar setores da sociedade e tentar recompor politicamente o país. Eu acho que não vai fazer isso. Pelos discursos do PT e os discursos do presidente Lula, que levam a um certo radicalismo retórico, Eu acho que o que, no final das contas, eles estão imaginando é o seguinte. Se tiver tudo perdido, eu tento recuperar a minha antiga base e saio desse processo, eventualmente sem o governo, mas saio como a maior força política isoladamente do Brasil, com alguma coisa em torno de 20% do eleitorado. Eu acho que é pensar em si próprio e pensar pequeno. Muito obrigado, professor Carlos Mello. Obrigado, Petros, mais uma vez. Nós chegamos ao fim de mais um Na Real. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado.